Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um Papo Reto com Zaratini. E hoje nós vamos falar sobre o problema do desemprego no Brasil. Vocês sabem que nós já chegamos a 13 milhões de desempregados. Mas não são só 13 milhões. Tem mais 4 milhões que já não saem de casa para procurar emprego. São pessoas com condições de trabalhar, mas que desanimaram a ponto de não procurar mais emprego. E temos mais 14 milhões de pessoas que trabalham menos de 8 horas por dia e ganham menos que o salário mínimo. Fazem um bico aqui, outro bico ali, com dinheiro que não é o suficiente para sustentá-la. Esse desemprego é resultado do abandono que está a economia brasileira. O governo do Bolsonaro só fala em fazer a reforma da Previdência. Enquanto isso, o país está parado. O país está uma calamidade. Os negócios estão indo à falência. As pessoas não têm dinheiro. A renda caiu. E ainda por cima, quando surge o emprego, esse emprego surge em função de um trabalhador que foi demitido, que ganhava mais e foi contratado um outro ganhando menos. É a chamada rotatividade no emprego. E essa rotatividade, ela significa redução dos salários dos trabalhadores. Nós precisamos sair desse buraco. E o que a gente propõe? Primeiro lugar, nós precisamos aumentar o salário mínimo. O salário mínimo é a remuneração de mais ou menos 60 milhões de brasileiros. Se nós dermos um aumento de R$ 100 no salário mínimo, que significa 10%, isso significa um grande efeito de repercussão na economia. Porque esses 60 milhões de brasileiros vão poder gastar um pouco a mais, só que é tanta gente que aumenta a produção da indústria, aumenta a produção da agricultura e aumenta o próprio comércio. Então, é muito importante. Nós também queremos reduzir o imposto de renda da classe média. Como fazer isso? Elevando o piso de desconto do imposto de renda. Ou seja, hoje, quem ganha por volta de R$ 1.800 já paga imposto de renda. Nós queremos aumentar essa faixa de isenção até R$ 5.000, fazendo com que realmente quem paga imposto de renda sejam os ricos e não a classe média. E isso também aumenta o consumo do país. Terceira coisa, nós queremos voltar a ter o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa de sucesso que construiu mais de R$ 4,5 milhões de moradias em nosso país e que permitiu a geração de milhares de empregos. Então, é fundamental o governo investir de novo no Minha Casa Minha Vida. O que mais nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que aquelas pessoas que têm dívidas e que não conseguem pagar as dívidas possam renegociar essas dívidas nos bancos, permitindo que elas voltem a emprestar, voltem a fazer um crediário e, consequentemente, voltem a consumir. E a mesma coisa para as pequenas e microempresas, que também têm que ter um alívio nas suas dívidas, uma renegociação geral nas suas dívidas. São também 60 milhões de brasileiros que não têm mais crédito no Brasil, que não podem comprar nada numa Casas Bahia ou numa loja qualquer porque não podem ter crediário. Por último, nós precisamos também incentivar a indústria naval. E como resolver isso? Fazendo com que a Petrobras volte a comprar plataformas, navios e sondas nos estaleiros nacionais, gerando emprego na indústria naval, gerando emprego na indústria metalúrgica. São algumas medidas de emergência fundamentais para que o Brasil volte a ter emprego, para que a gente saia desse marasmo. E são medidas que não são inflacionárias, que não vão causar impacto negativo na economia. Por isso, nós precisamos dizer claramente ao Guedes e ao Bolsonaro, não mexa na Previdência. Vamos mexer sim em medidas que geram emprego e renda para melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.